Jandira Alten Caçoni. O apelido é Peta, mas o meu nome de certo é Jandira. Tenho 98 anos e Deus me deu saúde até hoje. Então aí já vai fazer um século lá. Meu pai tinha uma fábrica de faca, né? E eu fazia escrita fiscal. Coisa que faz tanto tempo que a gente nem lembra. E depois costurei. Fazia calça de homem. E meu marido é alfaiate e me ensinou. Meu pai era alfaiate. Tinha uma alfaiataria em Pirassununga. E ao lado, contiguamente aí, existia a loja dela. Que ela vendia peças de enxoval. Mas ela também fazia... Gostava muito de costurar e fazer crochê e bordado. Meu pai, eles se conheceram nessa cidade de Pirassununga. Tem um coreto. E que, na ocasião, era um costume. Os homens circulavam num sentido e as mulheres num outro sentido. E nesse momento, os olhares aí se cruzaram. Nós nos conhecemos. Tivemos boa vivência. Nós fizemos um combinado. Ele não tirava o bigode e eu não pintava o cabelo. A tristeza foi ele ir tão cedo, né? Mas foi um marido excelente. Um verdadeiro maravilhoso. E esse aqui, quem me deu, sabe? Suponho que quem me deu? O Papa. A gente foi da igreja do Papa. E o Papa me abençoou. O terço. Eu tenho muita devoção. O livro de receita da minha mãe, seguramente, era um livro bem grande, encapado com tecido. Tinha a letra firme dela. E esse livro, ele viajou muito. Como meu irmão mora em Florianópolis, nós moramos aqui em São Paulo. Esse livro de receita, ele ia e vinha. Ele estava em algum lugar, né? Mas eu acho que o lugar melhor que ele ocupa é exatamente nessa lembrança. Eu gostava também de fazer, porque a família gostava. Agradava a família, né? Então, eu gostava de fazer torta de espinafre. Essa receita, basicamente, começa com... Você coloca o azeite, refoga a cebola e depois acrescenta o espinafre. O grande segredo para viver até o 100, eu acredito, que é conseguir conciliar saúde física, né? O caminhar constante. A gente tem que se alimentar bem. Gostava de dançar, né? A minha mãe sempre teve uma postura firme, de muita alegria. Ela é um ser humano muito alegre, muito. E meus filhos só tenho que me orgulhar, porque são filhos maravilhosos, que sempre me respeitaram. E os netos também. E penso que, do alto dos 98 anos, ela ainda nos ensina muito. Eu acho que esse é o grande legado que ela deixa para a nossa família e nós somos muito gratos mesmo.